O Divino Rufino chegando agora, ele está no bairro Capuava, onde duas pessoas ficaram feridas após uma batida seguida de capotamento, né Divino? Isso mesmo, Loares, o acidente aconteceu há poucos instantes aqui no cruzamento da rua Independência com a avenida Fernão Dias Paz Leme. A Independência é essa aqui, a Fernão Dias Paz Leme é essa outra aqui, que o Samuel vai mostrar pra vocês agora. Um Fiat Cronos, o Loares, estava descendo aqui, a Fernão Dias Paz Leme, não respeitou o par e acabou atingindo o Mobi. E na sequência o Mobi capotou e atingiu uma mulher que vinha de bicicleta. A gente vai aproximar aqui pra ver o tamanho do estrago, olha só como ficou à frente aí do veículo Fiat Cronos, né, que não teria respeitado o par e teria atingido aí o Mobi. Logo ali na frente, ó, o Mobi capotado. A bicicleta já foi retirada por um vizinho, né, foi levado aí pra uma residência. Olha só, a gente vê até alguns objetos aqui no chão, ó, óculos escuros, né, vidro quebrado, carro bastante danificado. Provavelmente teve perda total, né, já que o airbag foi acionado. As vítimas, ó, Loares, vítimas foram levadas conscientes pro UGOL, foram resgatadas pelo corpo de bombeiros. Nós vamos conversar agora com o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, o Vilmar Rodrigues, que a Guarda Civil foi a primeira a chegar aqui, né, comandante? Boa tarde. Qual que era a situação que vocês encontraram aqui no momento? Boa tarde. Bom, nós fomos acionados aí por um colega nosso que mora aqui, né, e nós estávamos aqui próximo do Cerrado, que é o Shopping Cerrado. E chegamos imediato aqui no local, deparamos aí com populares, né, em volta das vítimas, e duas, as vítimas do mob e da bicicleta caídas aqui, o proprietário do Cronos não sofreu nenhuma lesão, e aí foi acionado o corpo de bombeiros, o mesmo esteve no local, e conduziu as vítimas, as duas vítimas, a do mob e da bicicleta, lá pro UGOL. Nós estamos tentando contato com o UGOL pra saber o estado de saúde dessas vítimas, né, são duas mulheres, o que vocês constataram assim que vocês chegaram? Elas tinham ferimentos visíveis, estavam sangrando? Bom, a condutora da bicicleta, ela estava sangrando, ela estava com bastante sangue no rosto, no nariz, agora a condutora do mob, ela estava com pouco sangue, mas todas as duas estavam clamando que tinha machucado, né, a ciclista pelo impacto violento do carro sobre ela, e a condutora do mob devido o carro ter capotado, né, deve ter dado aquele famoso chicote. O que o condutor do Fiat Cronos, né, que foi o veículo que desceu aqui, não teria respeitado o pare, alegou? Ele falou por que que ele fez isso, ele estava desatento? Bom, ele informou o seguinte, que ele estava descendo, atravessou um animal, né, um cachorro, e ele disse que foi olhar pelo retrovisor pra ver se tinha atropelado esse cachorro, e foi quando ele chegou no pare, não observou o pare e entrou, e vindo atingir o mob. E agora, o que que acontece aqui, hein, comandante? A gente está num local de um acidente, vai ser feita uma perícia, qual que é o próximo passo até a retirada desses veículos? Bom, positivo, como foi acidente com vítima, né, acidente de trânsito com vítima, né, não fatal, é aí acionada a polícia militar, o batalhão de trânsito, pra que esteja no local, como eles estão ali, fazendo a perícia, né, que posteriormente, é, alguma empresa vai pedir, e também a questão de, de, da, da justiça, também pode estar pedindo essa perícia, né, e as duas vítimas, como elas foram encaminhadas lá pra UGOL, já foram anunciados os parentes, esse veículo vai ser que ter, ser resgatado pelo guincho, o parente, a filha da, da senhora, já está providenciando a retirada do veículo do local. Então, nós conversamos com Vilmar Rodrigues, comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, a GSM foi a primeira a chegar aqui, depois veio a polícia militar, na sequência, corpo de bombeiros, fizeram resgate, então, das, das duas vítimas, estavam conscientes, foram levadas pro UGOL, e nós estamos em contato com o hospital pra saber o estado de saúde delas, Oluares. Ô, ô, divino, essa, essa rua aí, aquela que sai lá do Portal Shop, lá da Avenida Anhanguera, e desce aí próximo ao ginásio do Capuava, né? Isso, o Samuel vai mostrar pra vocês, o ginásio está logo aqui em frente, ó. Bem aqui no cruzamento mesmo da Fernão Dias Pasleme, com a Rua Independência, onde aconteceu esse acidente. Eu já fiz, pelo menos, umas duas reportagens de acidentes nesse cruzamento aí, viu, divino? O pessoal desce lá na lateral do Portal Shop, em direção aí ao ginásio do Capuava, né, para, às vezes, voltar lá para a perimetral, ou atrasar, pegar a Anhanguera, terminar o Padre Pelagem, essa região aí, né, ginásio que está abandonado, né, ginásio que está abandonado. Obrigado, divino. A gente continua acompanhando esse caso, qualquer novidade, você pode me chamar aqui no Balanço. Ô, pois não, divino? Inclusive, Aloares, vou pedir o Samuel pra mostrar pra vocês, tem um poste ali, ó, também no cruzamento, que foi danificado, segundo o morador, foi um acidente que teve aqui, e o veículo acabou se chocando contra o poste, a gente vê que a base do poste está danificada, né, o concreto foi desgastado, a parte de estrutura mesmo ali de ferro já está exposta, segundo eles, esse poste está sendo segurado, na verdade, pelos galhos da árvore, né. Então, foi mais um acidente que teve aqui, como você disse, uma região bastante problemática, com vários acidentes registrados aí nos últimos tempos. É, só eu fiz duas reportagens aí, além de outras reportagens que eu mostrei aqui no Balanço Geral. Obrigado, divino. Fica aí o alerta para o pessoal da área de trânsito, viu?